E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar você a como você tá ganhando o cinto 100%, então já peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, bora lá para o vídeo então. Pessoal, se você vir pelo mapa pela primeira vez, você vai conversar com ela automaticamente, depois pessoal, você vai ficar aqui e você vai ter duas escolhas. A primeira é jogar com seus amigos, você vai vir aqui, aí vai ter aí essa sala pra você jogar com até 4 jogadores, só que pelo que eu vi vai ser mais difícil, aí você tem que completar, quando você completar você estaria ganhando o item. Agora tem essa outra sala aqui, que é só você que joga, porém, é mais fácil, tá pessoal? Só que é só você, tá galera, sozinho. E aí galera, é o seguinte, se você voltar nela novamente, você pode estar comprando melhorias pra você, tá bom? Eu já joguei aqui pra ficar um pouco mais forte, pra facilitar, né galera? Então aí tem várias aí, a que eu recomendo comprar, pelo que eu vi, essa aqui é a melhor, né galera? É de força, se eu não me engano, tá bom? Mas você escolhe a que você quiser, tá bom? Então depois pessoal, você vai escolher a que você quer, eu vou nessa aqui sozinho, porque eu vi que é mais fácil, né? Se você for rápido, né? Você consegue ganhar de boa. Aí tem essa aqui, você clica várias vezes, tá pessoal, em cima, até começar a partida. Aqui pessoal, vai ter rounds, e você vai ter que eliminar esses robôs, né galera? Até o round acabar. E é o seguinte pessoal, cada round vai dificultando mais a jogabilidade, tá bom? O primeiro aqui, é bem facinho, você vai eliminando e tal, vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se o vídeo vai ser acelerado, tá? Então eu vou falar o vídeo todo, se eu ver que vale a pena acelerar, eu acelero. Quando você terminar a partida, você vai ter 30 segundos pra comprar melhorias. Essa da máquina aqui, é uma melhoria gratuita, tá? É um upgrade. Você escolhe a que você quer, eu vou escolher essa daqui, mas você pode escolher outras, tem diferente, tá bom? E desse lado aqui pessoal, é pra estar melhorando, aí você tipo, recuperar HP, você ter mais força e tal, você escolhe o que você quer. Eu não vou escolher nenhum, porque até então, eu vou comprar só esse aqui, né? Vou comprar esse aqui também. Porque, né? Aí agora galera, você vai eliminar aí, nós estamos no round 2. Eu não tenho certeza quantos rounds são necessários pra chegar no final, mas eu cheguei até no round 8, tá pessoal? Então, e eu morri lá, então significa que tá muito difícil lá, então eu acho que o round 10 seria o último, tá bom? Então, outra dica pra vocês pessoal, que conforme você vai jogando, vai aparecendo, né galera, uns inimigos que tem uns brilho em volta. Você tem que eliminar esses inimigos primeiro, tá galera? Porque eles são muito mais fortes, e se você fazer isso primeiro, eles atacam você, tá pessoal? Então, por isso que você tem que eliminar primeiro, porque eles atacam você de longe. Aqui estamos no round 2, tá pessoal? Então tá bem facinho e tal. Bom, mas quando aparecer os inimigos, que vai ser lá para o round 3, né, eu acho. Aí você tem que começar a fazer isso, ó. Vamos pegar aqui o Upgrade. Vou estar pegando esse Upgrade aqui, parece ser bom, tá? Eu vou pegar esse aqui também. O que eu tô pegando aqui pessoal, tá tudo em inglês, então eu não tenho certeza se é bom ou se não é. Mas se você tiver dinheiro pessoal, compra aí, tá bom? Ó, esse aqui é de HP, ó. Eu acho, mas tem certeza, né? Se você tiver dinheiro sobrando, sempre compra aí, tá bom? Porque vai chegar num momento, pessoal, em que você vai precisar muito de HP, né, e você não vai ter. Então se você tiver forte, vai facilitar você ganhar, tá bom? É por isso que eu sempre tô perdendo, tá pessoal? Porque chega num momento que eu já não tenho mais como comprar HP. Mas se você for forte, você consegue aí vencer, tá bom? Ó, vamos estar eliminando aqui. Ó, esses daqui não são os Cribilha, tá pessoal? Os Cribilha tem um círculozinho, é, uns círculos em volta deles, tá pessoal? É, é, se eu não me engano, é rosa, tá? Então vocês têm que eliminar eles primeiro. Mas os que têm que eliminar primeiro, pessoal, não são esses robôs aqui. Porque esses robôs aqui, eles só atacam se você estiver perto. Agora os robôzinhos que flutuam aqui e atacam de longe você, tá bom? Então, se você encontrar, pessoal, eles, vocês derrotam ele primeiro. Porque, ó, tá vendo? Ele não ataca. Mas ele tem, né, galera, dois, é, vida, como vocês podem ver. A primeira é essa, que tá com escudo, né? Vamos ver, é isso, que é escudo. E depois é essa aqui, que é a normal dele. Essa aí, né, você mata rapidinho, tá bom? Aí vamos aqui, ó, vamos tá fazendo upgrade. Deixa eu ver qual é melhor. Ahn, eu acho que eu vou tá escolhendo, deixa eu ver... Eu vou escolher essa daqui. Vamos estar pegando aqui, ó, o HP, que é muito bom. Né, ele aumenta o seu HP, não regenera. Ele regenera um pouco, tá? Vou comprar esse aqui também. Ele aumenta o seu HP, tipo aqui, pessoal. Você tá com 100, beleza, ele vai aumentar um pouco mais o seu HP, ó. Tô com 110 de HP. Isso é muito bom, tá, galera? Tá prosseguindo aqui, estamos no round 4 já. Já tá aparecendo esses inimigos que eu falei pra vocês, né? Que eles têm escudo. Então, elimina eles primeiro. Porque vai ficar muito mais forte, tá, pessoal? Aí, com muito mais inimigo e tal. Tá vendo? Eles atacam de longe você. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Quando estiver muito perto, galera, você usa o espaço, né? Que ele vai dar um ataque em área. Ah, eu tô vendo. Eles estão atacando, ó. Ele dá um ataque em área, se você estiver perto. É. Ele não dá um ataque em área, não. Eu achei que... Ué. Como é que eu faço pra pegar um ataque em área? Toma cuidado com as traps, tá? Ah lá, ó. Os inimiguinhos em, ó. Rosa. Eles são muito ruins, tá, galera? Então, elimina eles primeiro. Ah, é o shift no caso, tá, pessoal? Que você tem que conseguir um ataque em área, ó. Então, é muito melhor pra você atacar inimigo de longe. Vamos aqui, tá comprando, né, pessoal? Espero que o meu microfone esteja captando aí a voz. Perfeito, né? Comprei esse dali, mas eu não sei pra que que é. É que eu tô falando de lado aqui, tá, pessoal? Então, pode ser que o microfone deixe a voz um pouquinho mais baixa. Eu vou comprar tudo que eu puder comprar. Isso aqui eu acho que seria bom, mas eu não posso comprar. É bem difícil entender, já que eu não entendo inglês. Então, eu vou estar comprando aqui e vou estar comprando esse daqui, tá bom? Estamos aí terminando mais um round, né? Round 5. Vamos ver, ó. Esses inimigos aqui, ó. Ó, esses aqui também, eles são bem fortes. Vocês conseguem reparar, pessoal? Que eu já tô muito mais forte, né, agora. Por causa desses upgrade que eu tô fazendo, tá? E eu não tô sabendo comprar os upgrade. Então, se você já manja dos ingresos, Você pode comprar um upgrade muito melhor, né, galera? E facilitar aí pra você tá vencendo, né, galera? Como eu não manjo dos ingresos, né, galera? Então, eu tô comprando o que eu acho melhor. Eu traduzi um pouquinho lá, tá? Pra me entender qual seria o melhor pra comprar e tal. Mas ainda fica difícil, né? Entender qual que eu tenho que comprar. Ó, tá vendo? Esses inimigos, como é que eles são ruins. Se eles acaso estiverem assim, pessoal. Num lugar que você não pode atacar. Usa o shift pra você atacar eles lá, tá bom? Que eles vão sair de lá. Vamos ver, ó. Vai, ataca, ataca. Esses são os inimigos mais chatos, porque eles ficam aí, ó. Eu já tô com 60... 71 de HP. Ah, não, mano. Aí, consegui. Até que enfim. Beleza. Vamos ver se eu tenho um upgrade melhorzinho aqui. Vou comprar esse daqui, né. Vamos ver qual que tem. Aqui, ó. Isso aqui é um upgrade muito bom, pessoal. Ele recupera o seu HP, tá vendo? É muito bom sempre estar comprando. Deixa eu ver. Estamos aí. Vou comprar esse daqui. Porque eu acho que a gente consegue ficar mais forte. Esse aqui também recupera o HP, se eu não me engano. Mas vou gastar tudo, tá, galera? Porque eu não quero repetir o vídeo novamente. Repetir o vídeo várias vezes, tá? Porque toda vez eu sou eliminado aí no round. Porque fica um pouco difícil. Então, eu vou comprar tudo que puder, tá, pessoal? Só para ajudar eu a estar eliminando os inimigos mais fácil. Tá bom? Então, vamos ver. Você não precisa atacar também. E ir junto atacando eles, tá, pessoal? Vocês podem deixar eles virem para o seu lado, tá? Você pode correr. Usar trap também. Que vai facilitar você a estar eliminando eles. Tá? Eu estou gravando, pessoal. Eu não posso ficar demorando, né. Eu já estou demorando, no caso, né. Porque eu já tinha que gravar esse vídeo várias vezes. Só que deu tudo errado, né. Vamos ver se dessa vez eu consigo... Ah, se vocês estiverem vendo o vídeo. Provavelmente eu... Ó, tá vendo, galera? Provavelmente eu já devo ter ganhado, né? Ah lá, esses inimiguinhos, eles são muito ruins, galera. E ainda a gente está nesse round aqui. Não está tão difícil ainda, galera. Não está tão difícil. Vamos só eliminar esses que ficam atacando de longe, pessoal. Porque eles são o problema, tá? Não é esses gigantes aí, não. Eles até que são mais fáceis de matar. Os problemas são os que atacam de longe, pessoal. Porque você está eliminando esses daqui. E eles já estão de longe atacando você, tá bom? Então, ó. Vamos estar pegando aqui, ó. Recuperou... Acho que recuperou um pouco do HP. Mas aumentou mais o HP. Vamos ver. Deixa eu ver, ó. Aumentou mais o HP. Esse daqui será que faz o quê? Ó, aumenta também o HP. Só que tipo assim, galera. Um aumenta mais o seu HP. E o outro regenera o seu HP, tá bom? Então, você tem que ver aí qual que é melhor pra você. Eu vou comprar tudo, tá, pessoal? Aí, ó. Comprei qualquer um ali. Eu sempre tô comprando o mesmo. De vida. Não sei se é bom, né? Tipo, eu tô comprando sem querer mesmo de vida. Espero que ele esteja me ajudando bastante, né? Aí, ó. Tá terminando aqui. Essa parte... Ô, galera. Tá bem difícil de gravar esse vídeo. Mas eu vou te falar, galera. Faz tempo, hein, galera. Faz tempo que não tem um eventiozinho bom. Dificuldade, assim, ó. É bom, mano. É sempre bom. Dificuldade, ó. Ó lá. Lá vem aqueles que atrapalham. Ó. As próprias traps, galera. Pode atrapalhar você. Então, toma cuidado aí. Ó. Eliminar primeiro os que atacam em área, tá? Os que atacam em área, não. Os que atacam de longe, tá, pessoal? Porque eles são muito ruins. Você pode estar usando a trap, ó. Pra estar ajudando você. Né? Eu vou evitar aqui, ó. De... Ficar atacando muito perto, mas... Eu acho que... Estamos sobre controle. Vamos... Vamos trazer eles pra cá, ó. Vamos evitar atacar bastante, ó. Porque eles, ó. Eles tomam aí, ó. Uns 20% de HP. Ó. Aquele ali foi esperto, né? Foi pro outro lado ali. Beleza. Terminamos aqui. Opa. Tem mais. Tem mais. Vamos ver quem... Aqui, ó. Os bichinhos, ó. Eliminar esses daqui primeiro, tá, pessoal? Que eles são os que te atrapalha, tá? Ó. Eles ficam atacando de longe você. E isso aí atrapalha demais. Vamos esperar. Deixa eles virem. Vou atacar de longe. Correr. Né? Ó. Deixa eles tomar ali dano. Deixa eu tomar dano. Atacar e sair correndo. Né? Só vai... Quanto mais você fazer isso, galera, melhor é. Porque você ataca e corre. E eles não te atacam depois, tá bom? Então fica aí, ó. Eu tô vendo aqui, pessoal, que se você clicar pra atacar shift e apertar espaço, parece que dá um ataque de cima, galera. Vamos ver. Aparentemente faz isso, galera. Ó. Vai tá muito mais difícil, galera. Tomar cuidado, porque esse momento, pessoal, é aquele momento que... Que tudo pode dar errado, né, mano? Vamos ver. Aí, correi. Tá certo. Corre. Por que, galera? Olha. Pronto. Tomei um dano de graça lá. Sem precisar. Travei ali, ó. Um negocinho. Tudo bem. Essa parte, pessoal, ela é mais complicada. Por quê? É, fica um pouco mais difícil. Aí, galera. Chegamos no final. Até que, enfim. Agora é o hall de final. E eu tô com um pouquinho só de HP. Bacana, hein, mano? Bacana. Ixi. Meu Deus do céu. Ah, não, mano. Aí é sacanagem, né, véi? Sacanagem, galera. Eu tô fazendo isso aqui pela primeira vez, então eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mano, eu não tenho HP, véi, pra combater tudo isso, não. Vamos X1. Vamos X1 que tá tranquilo. Beleza. Ah, mano. Eu não sei que hall de que vai ter que fazer agora. Vamos ver. Vamos ver. É só eliminar ele, provavelmente. Ué? Era só isso? Fácil demais, galera. Chegou ali, eliminou ele e ganhou. Então é isso, galera. É só fazer isso e você vai estar ganhando o item. Tá bom? Então é isso, galera. Ficando por aqui, né? E você até no próximo vídeo. Tchau.